KUJA OM KUM KUJA YANAMAH OM KUM KUJA YANAMAH Em relação ao reino, KUJA é aquele que gera ação e precisa, digamos assim, tomar a frente do exército. Em relação a como ele aparece, ele é vermelho quente, mas com vermelho queimado. Em relação às plantas, são as coisas que são amargas, tanto que matam quanto que curam, tanto que é venenoso quanto que é terapêutico. São em relação às roupas, aquelas que precisam consertar, mas que não está, digamos, completamente caindo. Mas está um negócio ali meio que rasgado, troncho, etc. Não está encaixando direito. Saúde. Em relação às pessoas, ele... Mano, certo? E principalmente irmão mais novos que o KUJA precisa proteger. Vai com seu irmão, meu filho, porque ele vai te dar a mão quando você for atravessar a rua. Então, é esse papel de proteger os mais fracos, etc. É um papel que KUJA assume com o maior prazer. No caso de irmão mais velho, vocês vão ver versões tanto sendo Brihaspit quanto Shani. Na verdade, os dois podem manifestar essa característica. Ok? Essa distinção na cultura verde que é muito importante, porque o irmão mais velho é quem vai assumir o reino. Ok? Então, o irmão mais velho de todos pode não necessariamente ser o melhor de todos para assumir o reino, mas como ele é o irmão mais velho de todos, ele vai ser o preferencial para substituir o reino. Então, essa questão de quem é o irmão mais velho de todos, pode ser um de dois, pode ser um de cem. É muito importante dentro da cultura védica de saber quem é o irmão mais velho. Ok? Até a irmã também pode ser o irmão mais velho. No caso, se tiver uma filha mais velha, depois um filho mais velho, o filho mais velho é o filho mais velho. Ok? Porque é o homem mais velho dentro da cultura védica. Aí a gente discute o porquê disso depois, mas vamos focar aqui para a gente chegar lá. Em relação ao comportamento, como é que no geral, cuja se comporta, cuja vai, just do it. Ok? Ele não está muito interessado se tem uma parede na frente. Ele não está interessado muito se tem uma pessoa no trem amarrado, no trilho amarrado na frente, e ele passa por cima. No sentido de que ele tem uma missão a cumprir. E se quebraram os ovos no meio do caminho, como é que é a expressão de cuja? Não se dá para fazer um homenete sem quebrar os ovos no caminho. Ele aceita como parte da situação que algumas coisas vão se quebrar, que algumas coisas vão morrer, que algumas coisas vão ser maltratadas no meio do caminho, mais o trem vai, o comboio vai. Ok? Então, ele faz as coisas de uma maneira muito decidida, muito apaixonada e muito determinada. Essa é a característica importante de cuja. Isso pode ser, eventualmente, ir para a lua, isso pode ser, eventualmente, entregar flor, mas ele sempre faz isso de uma maneira muito obstinada. Ok? Como se cumprir a tarefa fosse poder existir. Ok? Vivo, cumpro tarefas, logo existo. Esse é o código do Ergosum, do cuja. Certo? Cumpro tarefas, cumpro missões. O nome do meu filme é Missão Impossível, no sentido de que adoro aquilo. Ok? Em relação à casta, assim como Surya, cuja é um chatria. Isso significa que ele está disposto a sacrificar a vida dele por uma missão. Surya está disposto a sacrificar a vida dele por um ideal, tipo o Coração Valente. Certo? O Coração Valente, lá o William Wallace, ele não tinha ninguém mandando ele fazer aquilo. Ele tinha um ideal, que ele estava disposto a morrer. Ok? Ele, naquele caso, é Surya. Se ele não estivesse sendo mandado por alguém e acreditasse que ele não tinha que cumprir aquilo porque o Imperador Hirochito estava falando que tinha que cumprir aquilo, aquilo é cuja. Ok? Entendeu a diferença entre esses dois kishatrias? Samurai, né? Samurai, etc. Então, Surya está disposto a sacrificar a vida por um ideal. Kud está disposto a sacrificar a vida para cumprir uma missão que lhe foi dada, logo, por alguém. Certo? E nesse caso não foi dada pelo divino, foi dada por algum ser humano, por algum Surya, que falou, o caminho é esse, a gente tem que fazer isso e a gente morrer, vamos morrer junto, mas é isso aí, mano. Tamo junto. Ok? Então, mantra. Om Kram Krim Kram Saha Balmaya Namaha Om Kram Krim Kram Saha Balmaya Namaha Om Kram Krim Kram Saha Balmaya Namaha Ok? É Balmaya. Suryaya, Chandraia, Budaya. Aí, eu achava que era para ser Gurave Namaha, mas aqui está Guru V Namaha. Paciência. Shukraya, Chanay Sharaya. Ok? Agora a gente vai para Rahave e Ketave. Rahave e Ketave.